Eu sinto na tua piroca até tu enlouquecer Vai ser ser nação suaz igual no câmera privê Vai ser ser nação suaz igual no câmera privê O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga Eu sinto na tua piroca até tu enlouquecer Vai ser ser nação suaz igual no câmera privê Eu sinto na tua piroca até tu enlouquecer Vai ser ser nação suaz igual no câmera privê Vai ser ser nação suaz igual no câmera privê O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga Foi de minha bocetinha na onda da droga Foi de minha bocetinha na onda da droga O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga Era o DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha na onda da droga